Sejam bem-vindos ao canal Paquita Imagens Aéreas, hoje estarei mostrando o show da virada aqui na cidade de Santa Luzia do Paruá. Um forte abraço a você que é inscrito no canal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Hoje o show da virada aqui na cidade de Santa Luzia do Paruá com parceiros da Paz, Lídia Sá, Caio Monteiro, Banda Primais e Gleidson Gavião. E a gente vai acompanhar um pouco o que aconteceu nesta noite de 31 de dezembro de 2022 para a virada do dia 1º de janeiro de 2023. E a gente acompanhando de perto tudo o que estará acontecendo aqui no canal Paquita Imagens Aéreas, especialmente para você que é inscrito no canal. Se apresentando no palco aqui de Santa Luzia do Paruá, Lídia Sá, que fez a abertura do show da virada aqui na cidade de Santa Luzia do Paruá. A população marcou presença, multidão marcou presença desde as 11 horas da noite desse dia 31 e foi até as 9 horas da manhã do dia 1º. Show da virada com um show inesquecível para a população aqui de Santa Luzia do Paruá. E é claro que a gente acompanhou de perto tudo o que aconteceu nesta noite de 31 para o dia 1º de janeiro de 2023. Para você que é inscrito no canal, um forte abraço. Para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like e ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. A população marcou presença e a gente vai acompanhar um pouco aí do vídeo aqui no canal Paquito Imagens Aéreas. E aí E aí Este é o canal Paquito Imagens Aéreas. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Estamos aqui agora com o cantor principal da noite, o cantor Gleison Gavião. E eu queria que o senhor falasse um pouco como foi o show e mandasse um recado para a população Luziena. Olha, bom demais, feliz 2023 a toda a galera, que este ano seja um ano de muitas realizações, de paz, de alegria. Nunca desiste do seu sonho. Já deu certo, vamos embora. Obrigado a toda a Santa Luzia Paruá, nosso prefeito, primeira dama, a todos os secretários, toda a galera que deu aí essa energia massa desse show para a gente. Cheiro do Gavião, bora! Também tivemos Caio Monteiro e Banda Primais, fazendo todos os presentes dançarem até o sol raiar. Obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento com o vídeo Show da Virada aqui em Santa Luzia do Paruá. Um forte abraço e até lá!